Olá pessoal, o violão que eu fiz aqui, ó Esse aqui é meu, tá? Eu que fiz, falo pro acabamento, claro Mas o acabamento é o de menos, o que importa é o som Tá o som bom? Essa música aqui vai pro Joaquim Joaquim Siqueira, você pediu a música da Diana Meu Lamento Então, meu querido, temos que lembrar de quem lembra da gente Se você está no YouTube, nós estamos lembrando de você Se você não está no YouTube, a gente não vai lembrar de vocês Saibam disso Eu tenho que ser bem concreto com todos vocês, tá? E eu vou cantar por cantar Eu vou fazer igual o Raul Seixas Eu vou cantar por cantar, no modo de falar Porque eu vou cantar vários tipos de música Pra vocês verem como é que tá o som do violão Depois vai ter o acabamento, né pessoal? Esse violão é uma réplica de um george antigo que eu vi na internet Então eu fiz ele, eu inventei ele Eu inventei ele, entendeu? Então tá aqui Basta de cima, base de cima, base Então de lábio não Ela era a água que eu bebia Ela era a fanta da minha alegria Eu me orgulhava de namorar com ela Eu era a dela Ela era a minha Tudo acabado Fiquei tão triste Mas não importa Eles vão me envenençando Eu vou guardar o meu lamento Pra quando estiver sozinho Lá menor Mi maior O meu lamento Pra quando estiver sozinho É menor É menor Baixo pra cima Baixo pra cima Baixo pra cima Baixo pra cima Lê-lê-lê-lê, lê-lê-lê-lê-lê Então pessoal, quem sabe ainda sou uma garotinha Olha o som do violão Esperando ônibus na escola Tem que acostumar né pessoal Cansada com minhas meias, três quartos Não tá mentindo nada aqui Rezando quieta pelos cantos Você é uma menina amada Quem sabe o príncipe virou chato Que vive dando no meu saco Quem sabe a vida é não sonhar Mas pra pobre mostra o pau Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Quero muito like nesse vídeo Mas é impossível né pessoal Eu sou poeta e não aprendi a amar Fazer um violão é tão difícil gente Eu sou poeta e não aprendi a amar Vou ver é não viver a realidade Está caindo uma lágrima no teu rosto Se não há beijo vento a se encarar Quero guardar pra sempre aqui em meus lábios Vou conhecer um mundo que eu não conheço Vou sentir muita tristeza e solidão Vou cantar por cantar igual Raul César Vem surgindo detrás das montanhas azuis Olha o trem Oim já é vem Formegando, apitando, chamando os que sabem do trem Oim, olha o trem Não precisa nem mesmo bagagem, passagem no trem Quem vai chorar Quem vai chorar Quem vai sorrir Quem vai ficar Leve esse meu nome Quem vai partir Pois o trem está chegando Está chegando na estação É o treinta e sete horas É o último do sertão Do sertão Eu quero like porque esse violão foi feito agora, tá gente? Ele precisa maciar ele Pra ser sincero Eu não espero de você Mais do que educação Beijo sem paixão Crime sem castigo A perda de mãos Apenas bons amigos Entendeu, pessoal? Veja Não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus Tenha fé na vida Vai Tente outra vez Beba Beba Pois a água viva ainda está na fonte Tente outra vez Você tem dois pés Você tem dois pés para cruzar a fonte Vai Nada acabou Não, não, não Tente Levante sua mão Você tem que recomece a andar Não pense que a cabeça aguenta Se você parar Há uma voz que canta Há uma voz que dança Há uma voz que gira Tirar Bailhando no ar Vocês vão só ser lembrados Se vocês estiverem no YouTube Junto comigo Vocês vão ser relembrados Está todo dia aí Entendeu? Vocês vão ser relembrados Mas se vocês não estiverem Vocês não vão ser relembrados Não é só você não, João É qualquer um Que não estiver aqui no YouTube Não vai ser relembrado Por quê? Porque quem não quer estar presente Não quer ser lembrado Tá, gente? Quando eu digo Deus abençoe a todos os meus amigos A todos aqueles que curtem o vídeo E todos aqueles que não curtem Eu estou falando em geral, gente É o mundo todo Eu dei um filme que eu nao até lá fora Tá Estátuas e cofres e paredes Despintadas Ninguém sabe o que ia acontecer Ela se jogou da janela Do que tu anda Nada é fácil de entender É só o vento lá fora É só o vento lá fora Eu vou fugir de casa Envelheci Envelheci Dez anos ou mais Nesse último mês Eu que no fundo Eu que não fumo Eu que não amo você Envelheci Envelheci dez anos ou mais Nesse último mês Eu sou a luz das estrelas Eu sou a cor do luar Eu sou Enquanto você se esforça pra ser Um sujeito normal E fazer tudo igual Boemia Aqui me tens e regresse E suplicante lhe peço A minha nova inscrição Boemia Sabendo que andei distante Sei que essa gente falante Vai agora ironizar Voltei Pra rever ver os amigos Que um dia Eu deixei a chorar de alegria E acompanha o meu violão Eu vou cantar por cantar Sabe esses dias Em que hora dizem nada E você nem troca o pijama Preferiu estar na cama Um dia A monotomia Tomou conta de mim Muito fácil, né? É o tédio Cortando os meus programas Esperando o meu fim Já dá pra enganar Esse no dia, né? Sentado no meu quarto O tempo voa Lá fora a vida passa Eu aqui à toa Eu já tentei de tudo Mas não tenho remédio Pra levar-me desse tédio Se eu fosse vocês O trabalho que dá pra fazer Um violão desse Deixava bastante like, tá, pessoal? Então tá aqui Jesus conhece o seu interior também Canto quantas vezes você caiu Tentando acertar Mas a tristeza E o desespero Que fizeram chorar Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste Então tudo Eu vou cantar por cantar Se você não procurar vídeo no canal O youtube Mas não tem nada no meu quarto Eu vou cantar por cantar 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 Essa menina tá dizendo sim, eu sei Noite, bamba, tudo a peça Banhão na rampa do cruzeiro Essa menina tá dizendo John, Johnny, que a Zé Bicicola de seu ala Everybody, everybody, mesmo tom Uie, uu, uu, dói, sol Eu amo a Jack, Jack, uu, uu, tequila O Jack, uu, uu, tequila Vamos conferir? O Jack foi nascer numa cabana e noa, noa Só no Taitina Vou deixar a vida me levar Pra onde ela quiser Estou no meu lugar Seja sabonha Não conto o tempo por nós dois A qualquer hora posso estar de volta Depois que a noite terminar O coração bate Na madrugada sem fim Eu pré-julado Então, depois eu vou cantar Então, pessoal, é isso aí Violão tem que deixar lá Porque isso aqui é difícil de fazer, pessoal Se o violão é difícil Falta o acabamento Tem que fazer o acabamento nele Mas ele tá bem bacana, entendeu, pessoal? Cavalete resistente Osso As cordas tudo suando direitinho Suando tudo direitinho Então, pessoal Certo que depois ele vai entrando no eixo Quando você afina um violão Ele vai sair um pouquinho Porque a primeira vez ficou afinado Ele disse Vai sair um pouquinho Mas esse aqui não saiu nada ainda não Ainda vai sair, tá, gente? Estou amando loucamente A namoradinha de um amigo meu Sei que estou errado Mas nem mesmo sei com o visto acontecer Um dia sem querer Olhei no seu olhar E desfazei até pra ninguém notar Não sei Tá vendo, pessoal? Esse é o violão que eu fiz Resistente Um violão Um modelo antigo Mas olha só que bacana Falta o acabamento, né? Quem é que não vai querer um violãozinho Tão bonitinho desse, né, pessoal? Depois de acabado Violãozinho desse Depois de acabado Quem quiser Custa R$450, tá, pessoal? Se pagar o frete Quem quiser é só me pedir Agora eu vou te dizer É um modelo clássico Braço Muito legal Gostoso de tocar As notas tudo pertinho Gostoso de tocar Ocar bagulosa Onze Ele Verso Esses Agone Ou É Esses E Esses Ocar Am Cas Agora eu sei, agora eu sei, agora eu sei, agora eu sei, que você sempre me enganou, eu lhe dei, 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 tudo eu lhe dei Então aqui vocês tocam todo o ritmo, o forró Então aqui vocês tocam Tá, é danai demais, tá, é danai demais, meu compadre, tá, é danai demais, porra, ninho, ruxa, tinho, cheiro, tinho, 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 tinho Tá, o som dele tá igual aquele violão do Luciano Pessoal, não tem nada trastejando Se tiver vocês conferem comigo, seja sincero, eu não tô ouvindo não Vê se tá trastejando alguma coisa Não tem nada trastejando qualquer coisa Tá, não tem nada trastejando hidratatório, tá, é danai demais, né enzymesi tinho, כ pela В pl Tesla Vamos lá Oh my Lord, oh my Lord, oh my Lord, oh my Lord. Oh my Lord, oh my Lord. Deixa o like. Esse violão merece like, porque é difícil fazer, tá, meu pessoal? É difícil fazer um violão desse. Falta o acabamento. Mas vocês conferiram o som aí? Ouço tudo direitinho. Viu o rastilho aqui, a pestana, as cordas tudo... Toando direitinho. Então, pessoal, já sei fazer violão, graças a Deus. Obrigado, meu pessoal. Tamo junto. Salve, salve a todos. Obrigado.